Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, todos esses fragmentos que são colhidos, seja pelos órgãos dos sentidos ou captados pela mente, pelo pensamento, podem ser, em parte, reconstruídos em totalidades maiores pela atividade da própria mente. Por exemplo, quando nós montamos uma narrativa, juntando, em uma sequência, várias percepções isoladas e dando a elas um sentido de continuidade, seja quando nós montamos um raciocínio, estruturando, vamos dizer, vários pensamentos de acordo com as suas conexões lógicas internas, porém, nunca, nenhuma dessas estruturações nos dá um sentido de totalidade. Nós continuamos sempre nos orientando na base dos fragmentos. No entanto, nós sempre e insistentemente supomos, por trás de todos esses fragmentos percebidos, a continuidade de duas coisas, a continuidade da existência, ou seja, a continuidade do próprio universo que nos cerca, e a nossa própria continuidade, a qual nós jamais percebemos de maneira direta. Então, isso aí, há muito tempo os filósofos perceberam isso. No século XVIII, um cidadão chamado David Hume notou que, por exemplo, quando nós observamos um processo temporal qualquer, no qual um acontecimento parece ter determinado outro, nós observamos apenas dois acontecimentos isolados e nós os ligamos através de uma noção de causa. Mas, diz ele, essa noção é apenas um artifício lógico que nós mesmos inventamos. Então, nós vemos o primeiro acontecimento, vemos o segundo acontecimento, mas nós não vimos causa nenhuma. Nós é que conectamos os dois acontecimentos mediante um artifício lógico chamado causa. Do mesmo modo, ele diz que ele, examinando a si mesmo, ele percebe vários estados, vários pensamentos, várias emoções, várias recordações que passam e que estão continuamente fluindo, mas que ele não enxerga nenhum eu por trás disso, fazendo todas as operações. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer apenas que a mente não pode apreender nenhuma substância em si mesmo. A mente não pode perceber uma existência no sentido completo. Ela percebe aspectos por trás dos quais ela supõe uma existência. Porém, essa suposição, essa realidade substantiva que existe por trás dessas aparências em fluxo, será ela também uma construção, uma suposição da nossa mente? Se o fosse, então nós estaríamos dizendo que, em última análise, a substancialidade de tudo o que nós percebemos, e que é sempre fragmento, é um outro fragmento inventado também pela nossa mente. E aí nós entraríamos num círculo vicioso e não teria saída jamais. Então, seríamos obrigados a proclamar que nós não temos, de fato, o menor sinal da nossa própria existência. Então, isso aí, para sair disso, os filósofos apelaram a vários artifícios. Um deles é dizer que essas crenças que embasam a nossa confiabilidade que tem para nós, a continuidade do mundo, a nossa própria continuidade, a continuidade do ser, tudo isso vem de uma longa acumulação de crenças no senso comum. Ou seja, quando nós nascemos, nós recebemos da sociedade um corpo de crenças e valores que nos faz acreditar na continuidade do mundo, na substancialidade do ser, etc, etc, etc. É claro que essa saída não funciona de maneira alguma, porque todos esses dados pretensamente resumidos e condensados ali no senso comum, nesse universo cultural que nos é transmitido, também chegam a nós sob a forma de fragmentos e não de um todo. Ninguém pode lhe passar, vamos dizer, o corpo de crenças de uma sociedade mediante uma espécie de injeção que instantaneamente você vai captar tudo, todas as crenças da sociedade, isso é impossível. Então, o apelo ao senso comum historicamente acumulado também não resolve o problema. Outros disseram que este senso de continuidade e unidade nasce das funções da linguagem, quer dizer, a linguagem é que articula as várias partes da experiência e ela, então, é responsável pelo nosso senso de unidade real. Martin Heidegger chegou até a pronunciar uma frase que ficou célebre, para mim, célebre somente pela estupidez, que é, a linguagem é a morada do ser. É isso. Para a linguagem ser a morada do ser, ela precisaria em si mesma ter algum ser, ou seja, participar de alguma qualidade que em si mesma nada tem de linguístico. Existem vários artifícios, todos eles procurando fugir de uma realidade fundamental. A realidade é que a presença do ser e a nossa presença no ser não são aspectos da nossa atividade mental. Eles são pré-mentais, por assim dizer, e são a condição necessária para que qualquer atividade mental faça algum sentido. Ora, todos nós sabemos que existimos e todos nós sabemos que estamos num mundo, num universo, num campo infinito, ilimitado, que nós chamamos de ser, de universo, como queiram chamá-lo. Todos nós sabemos disso. Só nós não sabemos dizer de onde tiramos esta ideia. E quando a submetemos à análise crítica filosófica, nós não encontramos para ela nenhum fundamento dentro de todo o universo do pensável. Então significa o seguinte, isto aí é uma coisa que é cognoscível, mas não é pensável. Porém, ontem nós vimos que o conhecimento que nós temos de um simples ser humano é assim também. Você pode conhecer uma pessoa, você não pode pensá-la, ou seja, você não pode reduzi-la a um conteúdo da sua mente. Quando você tenta juntar os vários pedaços que você conhece de uma pessoa, você vê que não compõe uma pessoa inteira. E, no entanto, o tempo todo você está se relacionando com uma pessoa inteira, real, que a sua mente jamais poderia apresentar para vocês. Lembra um exercíciozinho que nós fizemos onde recordar uma pessoa nossa conhecida. Nós vemos que até nessa simples tentativa de recompor uma figura física, nós fracassamos, nós conseguimos apenas criar um esquema muito genérico que se aproxima vagamente da pessoa. E, no entanto, na convivência diária, nós sabemos que estamos lidando com pessoas reais. Qualquer tentativa que você fizesse de transformar, de pensar os outros como se eles fossem apenas antes da sua imaginação, desconjuntaria imediatamente todo o seu tecido de relações humanas possíveis. Ou seja, não é possível me relacionar com as pessoas imaginando que elas não existem e que são apenas produtos do meu pensamento. Então, a confiança que nós temos na existência da nossa realidade, da realidade das outras pessoas e na realidade do ser, definitivamente não é um produto da nossa mente. E também não é algo que a mente possa conhecer. Tudo o que a mente conhece, são fragmentos. Vejam quais são as funções que a mente tem. A primeira que tem é o pensamento. O pensamento consiste em você representar uma coisa por determinados signos e estabelecer relações entre signos, supondo que essas relações entre signos refletem, de algum modo, as relações entre as coisas reais correspondentes. A segunda função é a que nós denominamos intuição. Intuição significa você perceber uma presença, perceber algo que está presente. É fácil você perceber que a intuição só funciona na instantaneidade. você só pode perceber aquilo que está presente neste momento. Você não pode ter intuição do que aconteceu ontem ou do que vai acontecer amanhã. Você pode ter um pressentimento, mas exatamente por ser um pressentimento é, vamos dizer, uma relação indireta que você tem com o fato e não direta, como se subentende na intuição. A forma mais simples de intuição é a intuição sensível. Por exemplo, no momento eu perceber que vocês estão presentes aqui. Mas a minha intuição me dá uma certeza, sem dúvida. Mas é a certeza somente daquilo que está presente naquele instante. Então, nem pelo pensamento, nem pela intuição, eu posso ter um conhecimento firme de uma existência contínua no tempo. Mas ainda, eu não tenho nenhum meio de acesso mental ao conhecimento da existência substancial de um único ser constituído de todos os seus momentos. Vocês imaginam, desde que vocês nasceram até agora, vocês não cessaram de existir um único momento. e nunca as coisas pararam de acontecer. Isso transcende de tal maneira a nossa capacidade de pensá-lo que nós temos que admitir que se nós sabemos isto, não é através da nossa mente. Então, na falta de um outro nome, nós vamos chamar isso de senso da existência. O senso da existência existe. Ele não é um produto da nossa mente. E, ao contrário, se você retirar esse senso de existência, a sua mente começa instantaneamente a produzir as formas, as mais esquisitas, e as teorias mais estapafúridas, entre as quais a de que tudo foi criado pela linguagem, pela nossa linguagem, por exemplo. Este senso da existência, ele se impõe a nós, como uma espécie de fatalidade. Nós não inventamos, nós não temos poder nenhum sobre ela, e nós simplesmente admitimos que estamos aqui e que nada pode nos tirar da realidade. Absolutamente nada, 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 nada. Quer dizer, nós não temos a possibilidade, isto aí é uma espécie de... Se nós não podemos ter um conhecimento positivo da existência substantiva, nós podemos fazer alguns testes negativos. Por exemplo, nós podemos tentar nos retirar para o nada durante alguns instantes e depois voltar para a existência. Ninguém jamais conseguiu fazer isso. Isso é absolutamente... É até inconcebível. Nem mesmo como hipótese mental nós podemos fazer isso. Então, este senso da densidade da existência, ele está sempre presente. Porém, não existe um vínculo necessário entre ele e a atividade da mente. A mente pode funcionar perfeitamente como se nada existisse e como se tudo fosse hipotético. Então, de cara, nós sabemos que a mente, ela por si mesma, tanto no aspecto racional quanto no aspecto intuitivo, ela não é um guia confiável de última instância para o conhecimento de nada, porque tudo o que a mente faz se baseia neste senso da existência, o qual, por sua vez, não pode ser transformado num elemento mental e, portanto, nunca está ao nosso alcance. Não é uma coisa que possa ser manipulada por nós. É uma coisa que nós temos que admitir e temos que adaptá-la de alguma maneira. Embora, a mente conserve a sua capacidade de escapar da existência. Quer dizer, a mente pode pensar coisas inexistentes e pode pensar que o existente não existe. mas ela só pode pensar isso se ela tiver existência para isso. Por exemplo, eu posso pensar que eu não estou aqui neste momento, mas eu só posso pensar se eu estiver aqui. quer dizer, a capacidade que a mente tem de mentir e de errar é fundamental também para que ela possa fazer a distinção entre ela mesma e o mundo real. Se tudo o que nós pensássemos seguisse o fio da realidade estritamente, ou seja, se a mente fosse integralmente escrava do senso de existência, então não poderíamos sequer perceber a mente como um elemento separado, como um elemento distinto. Ela estaria, por assim dizer, difusa na existência. Mais ou menos como está a mente dos animais. Os animais não mentem. vocês não podem pensar nada que não exista. Está certo? Nós podemos. E isto mesmo nos permite perceber a nossa mente como um fenômeno distinto dentro do conjunto da realidade. Porém, ser distinto é uma coisa e ser separado é outra. A mente pode se imaginar como um elemento distinto, mas ela não pode efetivamente se separar do senso da existência. Por quê? Se ela não existisse, ela não poderia pensar. É o raciocínio inverso do Descartes. Não é o penso, logo existo. É o para pensar, eu preciso existir antes de ter começado a pensar. E continuar existindo depois que pensei. Está certo? Então, você vê, quando nós chegamos precisamente no cartesianismo e, vamos dizer, a prova da existência, a prova que ele encontra da existência é o pensamento, houve aí, evidentemente, uma curiosa inversão. porque o pensamento pode ser um indício da existência, mas não propriamente uma prova dela, porque para chegar à prova de que você existe porque pensa, é necessário você já ter admitido anteriormente que você existe. que o sujeito diz, olha, eu fiz esse experimento mental, quer dizer, eu vou fazer de conta que nada existe para eu chegar até um ponto firme no qual, cuja existência eu não possa negar. É evidente que para fazer isso eu preciso existir. Então, de maneira alguma, é o pensamento que funciona como prova da existência. Ele pode funcionar como um indício retroativo de uma existência que já foi admitida anteriormente. Está certo? Então, eu realmente não encontro nenhum elemento mental ao qual eu possa referir este senso da existência. Ou seja, não é através do nosso pensamento, das nossas emoções, das nossas recordações, que nós adquirimos o senso da existência. Mas, ao contrário, nós temos esse senso anteriormente e por causa disto nós podemos ter todas essas atividades. Curiosamente, este senso da existência, que é o que o Louis Laverne chama de presença total, é o elemento que mais foi esquecido ao longo de toda a filosofia moderna. Ou seja, mesmo quando se colocam problemas referentes à existência, os filósofos modernos o fazem a partir da mente, a partir da análise da mente ou de algo que eles chamam matéria. Está certo? Porém, até mesmo a distinção entre o que é matéria e o que não é matéria é simplesmente algo que nos acontece no decorrer da existência. Nós acabamos de ver que nós tomamos conhecimento da existência da mente porque a mente é capaz de pensar o que não existe. Portanto, para a própria mente estabelecer uma distinção entre o que é a mente e o que é a não-mente, ou seja, a matéria, já está supondo a existência anteriormente. Então, Quando nós aplicamos isso à questão do nosso próprio eu substancial, nós vemos que nós não podemos pensá-lo de maneira alguma. Tão logo você o transforma num conteúdo da sua mente, você já está falando de outra coisa. Você está falando de um signo do eu substancial e não dele mesmo. A mente só opera com signos. Não é isso? Também você não pode transformar numa percepção sensível, porque você só pode ter percepção sensível do que está acontecendo agora e nós estamos falando de um eu substancial que sempre existiu desde que você nasceu e que vai continuar existindo. Muito menos podemos dizer que pode haver um sentimento ou emoção que o apreenda. Porque todo sentimento ou emoção pressupõe, vamos dizer, um objeto. Esse objeto tem que chegar à sua mente de alguma maneira e de tal modo que o conjunto do seu ser psicofísico, tal como está no momento, possa reagir àquilo. de modo que para que o seu eu substancial pudesse ser conhecido através do sentimento, seria preciso que ele se apresentasse a você como totalidade e ele só poderia fazê-lo através da mente. Então, o eu substancial é uma coisa que nós nunca podemos perceber, nem pensar, nem ter acesso a ele de maneira alguma pelo simples fato que tudo o que acontece para nós acontece dentro dele. Então, não há como você, vamos dizer, virá-lo do avesso de tal modo que ele se torna uma representação na sua mente. E, no entanto, você sabe que ele sempre esteve aí. Então, isso aqui, vamos dizer, já é um passo fundamental para a gente tornar mais intensa a nossa experiência de realidade. Saber que existe um ente perfeitamente real que não é acessível por nenhum pensamento, por nenhuma emoção, por nenhuma intuição, por nenhuma representação, mas que é a condição necessária para que tudo isso aconteça. E pior, saber que esse ser é você mesmo. Então, só existe uma maneira de conhecê-lo. essa maneira consiste em admiti-lo, em aceitá-lo como uma fatalidade, como algo que nós não podemos, vamos dizer, não temos como escapar dele, não temos como dominá-lo mentalmente, não temos como representá-lo. Ou seja, nós podemos representá-lo sabendo que qualquer representação é falha e é somente um aspecto dele. O aspecto serve para lembrar a coisa inteira. Dito de outro modo, o eu substancial não é objeto de conhecimento, ele é a nossa própria existência. Ora, se ele é a nossa própria existência, não nos pode ser totalmente desconhecido, porque algo dele se torna presente através de todo o conhecimento que nós temos, embora ele não esteja dentro desse conhecimento. Então, vamos dizer, este é o primeiro passo para uma uma abordagem mais experimental deste assunto. Quer dizer, admitir a sua existência contínua e lembrar-se dela. e continuamente voltar a aceitá-la. Ora, em geral, nós acreditamos que a nossa vida é de algum modo dirigida pela nossa mente. Mas basta você ter percebido exatamente o que nós estamos dizendo agora e você vê que a sua mente não dirigir a sua vida de maneira alguma. Ou seja, o exercício da nossa vontade consciente é, em grande parte, uma ilusão. quer dizer, quer dizer, você age de acordo com a sua vontade nos momentos que você se lembra dela. Você tomou uma decisão, agora dentro eu vou ser assim, assim, assim. Por exemplo, não vou mais fumar, não vou mais beber, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Bom, você faz isso nos tantos que você lembra. Não é isso? Mas alguém pode se lembrar de alguma coisa constantemente? Então, quer dizer, a mente não tem sobre nós mesmos esse domínio que nós geralmente imaginamos. Quando nós imaginamos, vamos dizer, concebemos o livre-arbítrio como um domínio que a vontade exerce sobre nós, nós estamos em pleno mundo da carochinha. Afinal de contas, a vontade é apenas uma posição que você toma em função de representações que estão na sua mente. Você pensa uma coisa, pensa outra, você escolhe uma. Ou seja, tudo isso se dá dentro da mente. Não é isso? Ora, se tudo o que a mente pensa é descontínuo e se baseia na continuidade e substancialidade de algo que está, por assim dizer, por baixo dela e que ela está, por isso mesmo, que se chama eu substancial, 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 quer dizer, estar embaixo. Então, é evidente que a grande força decisora está nisso que reside embaixo e não na própria mente, que é apenas um comentário tecido em cima disso. Nós não conseguimos analisar o eu substancial como analisamos a mente, subdividindo-o em funções, como por exemplo, pensamento, memória, sentimento, tudo isso são análises que nós fazemos que se aplicam à mente e não ao eu substancial. A grande função do eu substancial é existir. Quer dizer, ele é a nossa efetiva realidade sem interrupções, sem hiatos, e que não deixando escapar nada, 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 nada. Tudo o que nós pensamos, fizemos, sentimos, tudo o que nos aconteceu, tudo isto é o nosso eu substancial. nós podemos traduzir essa coisa em linguagem teológica, dizendo que, bom, então o nosso eu substancial só Deus conhece. E isso não deixa de ser uma imagem muito adequada, porque o seu eu substancial é uma parte que só Deus conhece. E ao mesmo tempo é a sua parte mais verdadeira, porque o resto é tudo um tecido de aparências mais ou menos adequadas que a nossa mente constrói. E no entanto esse eu substancial não lhe é estranho. Isso é a coisa mais surpreendente desse negócio. Ele é o que tem de mais íntimo, de mais verdadeiro, de mais constante em nós. E ao mesmo tempo nós não conseguimos pensá-lo, não conseguimos transformá-lo numa forma mental, numa representação, não conseguimos ter domínio nenhum sobre ele, tá certo? E só o conhecemos através da própria experiência do existir, a qual transcende infinitamente tudo aquilo que nós podemos pensar. Claro que a mente humana hoje em dia existem milhares de livros que falam sobre os poderes desconhecidos da mente humana, inclusive o poder de visão remota, etc, etc. Tudo isto comparado com o eu substancial é um nada, porque são apenas funções distintas, separadas, até cujas inter-relações você dificilmente consegue captar o fato de que nós existimos substantivamente, de que a nossa existência é contínua e de que ela forma uma unidade totalmente distinta, que não é a do nosso vizinho, não é a da humanidade em geral, não é a da nossa nação, não é a da nossa sociedade, isso aí é a primeira coisa que pode nos dar uma pista sobre o que é a alma imortal. Você vê que em muitas escolas místicas, a preocupação primeira que os fulanos têm é dizer nós vamos destruir a ilusão da separatividade, quer dizer, você acredita que você tem um eu autônomo, etc, etc, e nós vamos mostrar que não existe nada disso e que você está ligado à mente cósmica, ou à mente de Deus, eu digo, eu estou falando exatamente o contrário, estou dizendo, você é uma individualidade completa, irredutível, que nunca pode ser transformada em outra coisa, que não é a mente divina, né, e que também não é a sua própria mente, mas é um ser individual perfeitamente real, composto de tudo o que diz respeito a ele, está entendendo? E, digo mais, tudo o que nós podemos conhecer a respeito de Deus, é através da aceitação desta nossa individualidade irredutível, então, longe da separatividade ser uma ilusão, ela é o fundamento de toda a realidade, quer dizer, a existência do eu substancial, eu não sou uma aparência, eu não sou um mero fenômeno, eu sou um ente que existe, este ente está recoberto de aparências, mas essas aparências adquirem a realidade na medida em que se fundamentam nele, ou seja, tudo o que eu penso, até o meu pensamento, até as minhas ilusões, tem alguma realidade, por quê? Porque eu tenho uma existência contínua por baixo daquilo, ainda que esses pensamentos pouco ou nada apreendam da minha substantividade, eles têm nessa substantividade o seu fundamento, sim, para mim, eles têm um livre-arbítrio. um ministro seja, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto